Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC e o seu canal de tecnologia, eu sou Robson Costa. Prince of Persia é um nome que inspira clássico dentro do universo dos videogames. A Steam está com uma super promoção inacreditável para os fãs de jogos no estilo plataforma de ação e aventura. Os clássicos Prince of Persia The Sands of Time de 2003, Prince of Persia The Two Thrones de 2005, Prince of Persia de 2008 marcaram gerações. Esta trilogia está com 80% de desconto, saindo por apenas R$ 5,99 cada. Uma oportunidade única para reviver as aventuras do príncipe da Pérsia ou vivê-las pela primeira vez. Aproveitem! O primeiro Prince of Persia é considerado pelos fãs retro um dos melhores jogos dos últimos tempos e é responsável por criar o subgênero Plataforma Cinematográfica, dois jogos de plataforma com foco em movimentação e física realista, além de ter inspirado outros jogos de ação e aventura, entre eles o popular Home Raiders. Prince of Persia, nas areias escaldantes da antiga Pérsia, existe uma lenda contada em um idioma antigo. Ela fala sobre um tempo de sangue e governado pela falsidade. Através dos poderes das trevas de uma adaga mágica, um jovem príncipe é levado a libertar um mal mortal sobre um belo reino. Mais informações nos links da descrição na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui, deixe aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!